Salve galera, Jussi do Zé na área com mais um vídeo para você. O vídeo de hoje eu vou estar ensinando a como colocar efeitos aleatórios em um projeto do ProShow Producer. Veja, aqui na minha área de trabalho eu já tenho aqui as imagens e uma música só para mostrar mesmo, tá ok? Eu tenho aqui o meu ProShow já aberto, então galera, para iniciar os efeitos aleatórios é muito simples. Vem nessa ferramenta aqui o Adam, tá? Eu não sei pronunciar em inglês aí, me desculpem. Agora eu vou dar um clique em continuar aqui embaixo em azul. Ele vai carregar todos os meus efeitos aí, tá? Só a primeira vez que ele faz isso. Ou seja, eu acabei de instalar, então ele vai demorar um pouco mais. Ele pode fazer depois, nas outras vezes que você for criar um novo projeto, mas não vai demorar tanto, igual da primeira vez. Depende muito do quanto de efeito que você tiver aí. Então para adicionar os efeitos aleatórios em cada imagem, em cada imagem, perdão, é muito simples. Deixa marcada essa primeira aqui, ela já vai estar marcada. Se você marcar qualquer outra aqui, vai ser simplesmente esse outro efeito aí. Então deixa esses aqui todos, tá? Ele vai escolher aleatoriamente os seus efeitos. Então vamos dar um clique no botão continue, azul aqui embaixo. Dá um clique aqui, ó, ADD.com, sinal de mais. Procura suas imagens, no meu caso está na área de trabalho. Eu vou dar um CTRL A. Vou dar um abrir. Nessa tela aqui, ó, eu posso ordenar as imagens. Veja bem, ó. Olha só. Prontinho. Do lado, no meu lado direito, eu vou dar um clique e adicionar músicas. Aqui, librei, tá? É as músicas que já tem no ProShow Produce, vem de brinde, mas são músicas horríveis. Vamos dar um clique aqui e procurar a nossa. Também está na área de trabalho. Vou dar um clique aqui. Selecionei a música. Aqui eu já posso renomear. Vou dar um clique. Pronto. Vou dar um clique em continue e preview. Olha lá. Veja que lá atrás, ó, ele já está selecionando as imagens e colocando os efeitos. Os efeitos. Ele vai dar uma pré-visualização. Tocando a música. Observem. Vai demorar aqui, porque a música... São poucas imagens, tá? Para muita música. Então, eu vou dar um clique aqui. Aplique todos os efeitos. Aqui está, ó. Tá vendo? Então, cada uma das imagens vai ter 27 segundos, porque a música é muito grande, tá? Na verdade, está aleatória aqui. Então, eu vou mudar aqui, ó. Vou colocar 3 segundos para cada. Aí, vocês vão observar melhor o que eu estou querendo dizer. Olha os efeitos agora, ó. Ó, observem. Primeiro efeito. Na verdade, eu vou ter que mudar o tempo do efeito também. Vou colocar 3 segundos também. Não vou demorar demais. Mais uma vez. Vou dar um play. Ó, observem. Tá vendo só? Olha, observem direitinho, ó. Pessoal, galera, muito fácil, tá? Rapidinho mesmo esse vídeo. Deixa eu só mostrar isso aí, porque teve muito comentário lá no último vídeo que eu fiz. No último vídeo, no próximo produto, muita gente não sabia disso, tá? Então, eu estou ensinando aí, beleza? O que que acontece? No próximo vídeo, eu vou ensinar como deixar as imagens grandes aqui, tá? Vejo que essa imagem é pequenininha. No outro vídeo, eu vou ensinar como tampar tudinho aqui, ó. Beleza? Muito fácil, né? Galera, se você gostou, deixa o like, tá? Caso queira, inscreva-se no canal pra ajudar aí, galera. E se você for inscrever no canal, marque o sininho que tem aí, tá? Importante. Você vai estar recebendo as notificações de novos vídeos, tá? Isso vai ajudar muito o canal. Então, muito obrigado pela atenção de sempre. E... Fui! Fui!